E no vídeo de hoje você vai ver... Vivem novos influenciadores para a equipe do Flux por aí? Veja o que disse o Nobrew. Mano Mack também falou sobre o 7x1. O que foi que aconteceu? E o Dello e o Level que fizeram as fases vão fazer campeonatos juntos? Isso vai dar o que falar, hein? E o Zaraki falou do Flux e isso de algumas pessoas não foram justas com ele. E o Next é o que mais aguenta hate da torcida? Veja só o que disse. Pois é galera, tem isso e muito mais. Já chega com aquele like, arregaça, né? Começo do vídeo, cara. Bora lá. Quer comprar diamantes? Acesse agora o Rei dos Coins. Link na descrição. E o Serol que achou um torcedor da Verdinha, hein? Olha só o que aconteceu em live. O quarto é calma, tu não cai sozinho. Tá, vem comigo, vem comigo. Segue o Flux aqui. Tu segue o Flux, mano? Não, eu sou Marbalaude, Série México. É, mano. Tomara que o PlayHard dê diamante então, mano. Te dê uma ajuda. Não, mas eu prefiro a Laude, a Laude pra mim é melhor. Vou torcer pro PlayHard te dar alguma coisa então. De quem? De quem é esse peitoral? Do Tuzinho, do Tuzinho. Hum, eu tô sentindo que o PlayHard tem que te dar esse negócio, mano. Não, velho. Eu acho que é do Tuzinho. Não posso nem falar mais. Eu acho, eu acho que o... Fala galera, se você não sabe, você pode sim fazer uma janinha extra com a Beto, beleza? Lá você encontra as melhores probabilidades e os jogos. Nesse caso aqui a gente vai ter futebol, né, brasileiro? Esse final de semana e você pode aproveitar. Lembrando que você duplica o primeiro depósito em até 300 reais. O link vai tá aí na descrição. Corre! Lembrando, hein? Apenas para maiores de 18 anos. Bem, galera, tem mais. O Naruto que traz formações sub-mundial, né, ele diz. A Garena, responsável pela região CIS, acabou de comunicar que as equipes russas não participaram da Free Fire World Series, né, o Mundial. A empresa, por sua vez, fará um campeonato envolvendo equipes da região e convidará as finalistas da edição recente, cara. Ou seja, russo, os russos, né, de fora do Mundial. Essa aqui foi a reação dos caras, né, que comentaram. O jogador da Virtus Pro aí, ó, carinha de palhaço. E eles falam, né, também, o outro jogador da Virtus Pro, terceira Pro League, teve que voar pro México, cancelado. Quarta Pro League, dominaram a Liga e não conseguiram ir pro Mundial, né. E agora quinta, quinta Pro Liga, né, com o campeonato deles. Ganhamos a vaga, mas novamente, por alguma razão desconhecida, nós não vamos. Onde está a justiça? Como se joga esse jogo depois disso? Bem, revolta iminente, né, não consegue reconhecimento de destaque no Mundial. E os caras são fortes, hein, galera? Russo é muito forte. Bernardi também complementou a informação. Decisão não tem relação com a guerra, pois o campeonato começou já no contexto dela, anunciando as vagas mesmo assim. A equipe campeã não é da Rússia, e sim do Cazaquistão. Logo, não deveriam ser punidos, se o motivo fosse a guerra russa. Ou seja, por algum motivo que ninguém sabe, a galera cancelou os caras de virem pro Mundial, né. Eita, essa empresa, sei não, viu. E lá na BGS, a Fluxo Zet desconfigurou o terror. Olha a reação dele. Nossa, olha, deixa eu ver a mãozinha dele, de onde foi. Olha, deu um tapinha nas costas. Olha o tapinha nas costas, olha o tapinha nas costas. Tapinha nas costas. Olha a carinha dele. A carinha dele. A carinha dele lambendo bestia. Ficou maluco, foi aqui atrás do LP. Ficou com vergonha. O Boca, aqui ó, nós temos dois rapazes, três na verdade. E eu? Três rapazes que namoram. Xe, Xe, Xe e Gordox. O Xe e Xe namoram. Caramba! Nossa, deu uma bola fora. Oi, 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 oi. Caramba! Que que é, que que é? Oi, tomou um cordo do céu. Tomou um cordo? Ô meu Deus do céu, quando é pouco foi que esse cara tomou, menino? Cordo da desgraça. Não pode se apaixonar, não? Foi foda. Mano, eu não controlo meus sentimentos. Próxima terra é o bermuda remaster. Eu acho que bermuda remasterizada, trofinho, não é tão competitivo, não, mano. Eu acho que ou é bermuda normal ou é bermuda remasterizada. Dois não tem como jogar, não. Essa é a minha opinião, né? Não que isso é ou não é. É a minha opinião. E além disso, galera, teremos bônus de recarga hoje, tá bom? Sexta-feira, 100%. O Leari fala sobre as novidades que vem pela Verdinha. Novidades sim, tem novidades sim. Já tinha falado pra vocês que essa semana é uma semana corrida, que é uma semana de gravações. E tá rolando duas gravações aí bem grandes da Laude essa semana. Espero que dê tudo certo, que os dois vídeos fiquem tão legais quanto no roteiro. E espero que dê tudo certo. Ponto. Até o final do ano, eu considero que vão ter umas 4, 5 coisas aí muito grandes que a gente vai fazer da Laude. Uma delas eu posso falar o que que é, porque mesmo eu falando o que que é, vocês nunca vão acertar o que que é. Mas é a novidade da Dropul, mano. Vai vir uma novidade da Dropul. Que todo mundo que for torcedor da Laude vai ficar em choque, mano. Vai parar tudo. Vai parar tudo. Vai ser literalmente, vai... Eu vou ter que dar muita história, não. E o Serol fala sobre a LBFF. Existem duas formas de transmitir, que é como é que ele vai fazer isso. A gente tem a LBFF pra transmitir. A gente tem a LBFF, onde ela... A gente vai transmitir a final da LBFF. Eu descobri que eu teria que transmitir. Do nada, eu estava em casa. E mexendo no Instagram, quando minha... Recebeu uma notificação do Free Fire e apareceu lá. A LBFF final será transmitida no canal do Serol. Aí eu... Tudo bem, não tem problema. A gente transmite. Mas agora eu queria uma pergunta pra vocês. Como vocês gostariam que a gente fizesse? A gente tem a opção de fazer um bagulho mais profissional, usando narradores... Que vocês já estão acostumados a ver, tá ligado? E botar aqui o pessoal ficando... E lá vai o Cias avançando pela esquerda. Botou três gelos, meu Deus. O Cias, o menino capodo, meu Deus. E aquele negócio normal de sempre, tá ligado? Ou, ou, ou... A gente tem a opção de fazer um bagulho mais reserva, mano. Tipo assim, minha ideia. Eu tô pensando em... Chamar uma molecada que eu gosto, tá ligado? Montar uns quadros da resenha aqui. Organizar a câmera, organizar tudo. Pra gente ficar aqui, gerar um do lado do outro. Vários microfones espalhados pra quem quiser falar. Puxa o microfone e fala. Tá ligado? Chamar um churrasqueiro pica profissional. Pra ficar do nosso lado. E a gente ficar assistindo como se fosse torcedor. E deixar a narração profissional da LBFF mesmo. Tá ligado? Pegar a narração que eles vão usar. E colocar. A narração deles e deixar a gente na resenha aqui. Tipo eu. O Udison. Boca09. Racha. Bochecha. Todo mundo junto aqui em casa. Comendo churrascão. Resenha. Presencial. Os caras tão... Tá doido. Aquele Raoni lá, velho. Não tem como não. A melhor fase. O cara erra a granada e acerta. O cara erra a granada e mata alguém. Não tem como. Tá iluminado. Matou a mina terrestre. Katana. Ele matou na Katana, acho que sábado. Ou semana passada. E ontem ele matou no facão. Ele tem kill com todas as armas. Ele é o cara que mais tem kill com diferentes tipos de arma. Cara, ele vem com muita folga pra ser o melhor jogador mesmo dessa... Dessa LB? Quando tá na fase. Revelação. Seleção. Revelação, Seleção e MVP. E MVP. Caralho, vai cravar o louco. 19 kills em cima dos outros colocados. Pode tirar isso de partida. Liga GWL tá acontecendo aí a final que começa hoje. Às 18 horas, dia 15 e dia 16 também. A parte da tarde e noite. É isso. E a equipe da Los Mirantes se reuniu ali em trozamento máximo. Pra aquele cartezinho com os crios. E tava lá todo mundo reunido. Até o Juan também, né cara. Sem bolinha, Fon. Isso aqui foi o que aconteceu com o Toretto. Ou melhor, o Terror, né. Mas possivelmente ele já está bem, né galera. Pra ser bom, você tem que fazer 100 milhões de views no mês. Na época que o YouTube tava bombando em 2019, mano. Nós fazíamos isso. E mesmo assim, não era uma porcentagem também tão. 100 milhões de views. Dependendo do vídeo e do RPM. Vamos fazer uma conta aqui. Ai, pô. A cada um milhão de views, mais ou menos. O YouTube monetiza uns... Como é o nome daquele? O AMD tá muito alto. Ou seja, ele receitou mil reais. Mas depende. Depende. Isso aqui é fora da curva. É tipo um vídeo muito bom. Ou seja, que a galera assiste mais ou menos... O vídeo tem 10 minutos. A galera assistiu 8. Entendeu? É baseado assim. Quanto mais a galera assiste, mais você ganha. Eu acho que é assim. Mas esse aqui foi muito bom. Por exemplo, se ele tivesse batido um milhão. Eu teria feito provavelmente mais de 10 mil reais só com esse vídeo. Entendeu? Mas ele ainda tá monetizando. Ele fica se monetizando. Porque a galera continua assistindo e tudo mais. Mas é basicamente indo isso aqui. No do Lopes... Deixa eu ver aqui no do Lopes. 10 mil reais. Só o do Lopes. Entendeu? Então tipo assim... Mas isso aqui faz muito tempo. Não é que eu recebi 3 mil de uma vez. Isso aí é todo o tempo que ele tá. Durante todo o tempo. Desde que eu postei. Tá sempre atualizando. Em tempo real. Tá vendo? Ele já rendeu isso aí. Então tipo assim... Cara, é muita grana. É papo de... É papo de mais de 10 mil por vídeo aqui brincando. Entendeu? Tipo se... Vamos botar uns 20 vídeos no mês assim. Tá louco. É muita grana. Dolas. Faz o B. Medellín. Rudo do negro. Ah não. Ligas. Chaos. Acho que é equipe emulador do Top Chaos. K9. Esportes. Se eu não me engano no campeonato acontece... Tá meia que tropa. Eu não entendi um Nobru. Então a gente deve ir pelo menos pra final aí. Tá ligado? Mano. Aquele time lá do Nobru lá, mano. É Rael o nome dele, né? Caraca tropa. Aquele moleque... Joga muito, fi. Aquele moleque... Joga muito. Fica uma aí, tropa. Ouviu uma parada aqui. O pessoal da tela me passou que é muito difícil fazer... Mas eu acho que... A gente não sai de aposta com o FMA 5 do mapa. Era a Luke Fire ou a chat. Alguma coisa assim. Mano, fizeram um monte de anúncio que ia anunciar a casa de aposta e tal. Isso era um monte de coisa. Aí anunciou e do nada... Tomiu. No mapa. Esse era o aí que falou sobre o investimento do seu novo jogo, cara. Que da hora. Como é que tá ficando? Tamo fazendo, chat. Vai acontecer. Tamo fazendo. Maneiro. Vai ficar top, pô. Isso aí é só um spoilerzinho, tá ligado? Tamo testando um boss também aqui, ó. Quer ver? Ah, vai, Mario. Serviou inteiramente que deve se levantar pra matar o bicho. 20. Zanhou, amaldito. Vai ser pra mobile, pra PC. Ei! Boa! 3 mil, mano. Tamo bem, hein? Meu jogo é online, chat. O jogo vai ser onlinezão mesmo, tá ligado? Tem uns 3 milhão aí pra fazer. E aí, pós-jogo da CPN, né? O que é que rolou? Esse daqui foi engraçado. Não falou mais nada. Tadinho, eles gritaram só dois rounds. Porque eles perderam de 7x1, 7x1. Então, eles gritou só dois rounds. Caralho, essa foto ficou muito boa, viado. Essa foto aqui. Olha a qualidade da foto. Aí. Onde que tava a foto? Briga com a sua organização. Porque eles que disponibilizou a foto. Falo mesmo. Esqueça tudo. Mano, mas tava muito brabo o evento, viado. Na moral mesmo. Muito pica, tá? Os moleques da Medellín não tem como não, viado. Não tem como. Vai fazer evento presencial. 4x4. Vai ser a mesma coisa. Vão ganhar de novo. Não tem como. Brasileiro, eu não pago pau pra ninguém, não. Quem que eu tiver farpar, eu vou farpar. E quem que me farpou vai ter que ouvir. Ficar passando... Os caras farpam também, aí eu vou farpar, fica... Oxi. Na hora de ficar gritando lá em cima, é bom. Porra. Ah, bom. Farpa, então não farpa. Já logo fala. Pô, na hora de tá farpando lá, gritando lá. O bobo da corte fazendo graça, tudo lá, é bom. Cê vai ver. Esse campo também deu um dia errado pra lá, é p***. Primeiro dia, né, jogou logado. Segundo dia, né, jogou bem. Tá geral focado, ó. Animado. Da, deu 7x0. Caralho, né? Um milhão lá, foi um pouco isso. Outro dia, todo mundo morto, f***. Já fez academia, geral ficou morto também. E já tava dormindo mal, eu aí, desacademia. Aí geral ficou mortão, f***. Já temos 2x7x1. Além disso tudo, o Adelino Twitter também levantou o questionamento. Título de ontem da CP na Arena, deve ser contato também para o rubro negro, né? E aí ficaria, né, Fiesta, GS6 e CP na Arena. Porque aqui são 2 ovos, né, Medellín e Flamengo. Vai pros 2, vai só pra 1, né? Análise. Fica quietinho aí, bobo da corte. O mano Max, o bobo da corte. Ó o Mac, ó o Mac. Ó o Mac e o Borges, ó o Mac e o Borges. Torcer organizado, do Bru. Não pra passar pra final não, f***. Pô, nós entregou muito. O time entregou muito. Pô, nós criava vantagem. Daqui a pouco tava todo mundo separado. Um num lado, outro no outro, outro... Pô, se fosse nós em Medellín aí na final, tá ligado? Seria um bagulho pá, tá ligado? Seria meio que papum. Os caras são bons, só que eu acho que ia dar um pouquinho mais de emoção, tá ligado? A vingança dos crias veio na mão do Nobru. Quem diria, Felp? E que jogou muito bem, mas, Folha, vai falar com o Rafa Sanei, vai Gustavo. A vingança dos crias veio na mão do Nobru, quem diria, Felp? Vai pra casa e vai tá junto. Vai pra casa e vai tá junto com nós. A vingança dos crias veio na mão do Nobru. A vingança dos crias veio na mão do Nobru. Pula, Bartinho. Bola, muito feliz, deu bom pro Caí. Ó, o Jota, montando de novo, cara. Tem fedor, ó, tá ligado? Toma. E ontem, na live do LP, o Level Up mandou essa daqui no chat. Meu amigo Tarzan tava ontem no after do Flux comigo. E o LP respondeu. Na outra mensagem do Level Up, ele disse Nós vamos lançar um camp junto Vai bater 200k simultâneo Lançaram um camp junto, vai bater 200k simultâneo Aí ó, Level Up e Tarzan E Delo Que fim levou os dois Os dois saíram brigados e tal Tem que montar um ringue, tá ligado? O palco tem que ser um ringue Você e o Delo, dentro do ringue, só de cueca Comentando e narrando Qual o hype, viado? Logo em seguida ele meteu essa, é resenha, cara KKKKK Bem, tropa, eu não custei acreditar que fosse verdade Mas, segundo o Level Up é resenha Mas você acha que tem a possibilidade de isso acontecer? E se isso acontecesse, sairia todo mundo de boa Tanto para o lado do Level Como para o lado do Delo Que ambos tretaram entre si Comenta aí o que você acha sobre isso Será que confirmou o PIX de 1.8 milhão, cara? Jogaram de CS, né? Do fluxo Quantas pessoas tem no fluxo hoje? É, é influenciadores Cara, não tem essa Não faz ideia Porque é muita gente, né, mano? E a gente nunca parou pra... Deve ter alguém, deve ter citado no fluxo Claro É o que é importante, assim Eu sei quando tem de PC O que será é só o cacique? Ele só aponta E o contrato Quantos times tem? A gente tem o time CS A gente tem o time CS Oh, faz dúvida agora rapidinho Tem que cortar que isso aqui é da hora Da hora É verdade É verdade O cara é a casa que eu tô construindo, pô Porque cada coisa que eu faço ali é um milhão, dois milhão A sua casa É, pô Agora o PIX Você vai morar no mesmo lugar lá? Pô, mas gastar uma bala dessa pra morar lá Eu tenho gastar uns 10 milhões pra fazer minha casa, eu acho Pô, cara, mas podia ser Bem, você consegue assistir o podcast completo lá no Brasileira Talk Link na descrição E será que o Rikon passa o Ghost na NFA, de Abates? LP, você acha que o Rikon passa o Ghost na NFA? Mano, muito difícil, velho Muito difícil passar Se eu não me engano agora tem mais dois dias Três dias O Rikon tem que matar mais de 53 dias E eu gosto de matar ninguém É difícil O que tu play ainda chega esse ano? Então, tropa Se depender de mim Vai ter quinto e sexto player Essa é a minha visão que eu faço por a vocês, tá ligado? E é isso Se depender de mim Se eu não me engano vai ter quinto e sexto player Bem, a usuária Geovana lá no Twitter comentou Vocês saem falando mal das pessoas como se todo mundo fosse de ferro Uma vez eu escutei o PH falando que aqui é um lugar tóxico E ele nunca mentiu Bem, tá lá o Leozinho comentando, né? Next é o cara mais de ferro que eu conheço Possivelmente é o que mais aguenta a rede E segue de boa fazendo seu jogo, se esforçando, né? Enfim, é isso Casalzinho junto aqui no Flux aqui Que alôs grandes Que alôs grandes Oi, Yuri Oi Tem uma parceria pra você aqui, mano Não quer nada que vem do Serra A gente só sabe falar bosta, mano 7k, filho, um story É mesmo? Ah, já atireçou, né? Tá aí que você cresceu, cara? Ah, pô, e os influencers, no grupo? Tá, tá chegando, tá chegando Mas já tá pronto? Ah, vai chegar uma tropa pesada, hein Fala aí, no grupo, pra mim quem é Fala o que, ô racha desgraçado? Manda nos saber quem é Como que vai mandar? É mentira dele, parça Ah, deve ter que clippar e postar Olha esse cara, bia Mano, pra que você não contrata o Gauleize, no grupo? Viado, olha o tamanho do Gauleize, viado Ah, olha o tamanho do Paulinho Você conseguiu contratar o Paulinho? Pô, mas é difícil, viado O Gauleize O Gauleize tem até o bagulado do G3X Né, não trava O Gauleize é muito grande, viado O Gauleize é monstro, né, parça? O Paulinho também, mas tipo assim O Paulinho ainda é um cara que é novo Tá se formando, pá, não sei o quê, tá ligado? Pô, o Gauleize já é miliano no cenário Mas não é impossível também não, mano Às vezes o cara Dá uma cansadinha de andar sozinho, né, trago Será que o Paulinho concorre agora? O melhor destino? Ah, deve concorrer, né Quando o cara bota 100k em live toda vez que há, menino Questionado então o Zaraki Voltaria pro Fluxo? Olha só o que ele respondeu Gosto dos meninos Foi um sonho realizado Porém algumas pessoas não foram justas comigo Então eu não voltaria O Zaraki também Respondeu a pergunta O Fluxo foi a melhor órgão que você trabalhou? E ele disse A B4 foi a melhor Em estrutura O Fluxo foi a melhor E é isso E tem vídeo do LoLzinho e do Valorant Tá aí na tela final Passa lá que tem muita coisa boa Tchau 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 Tchau